... ... ... ... ... Se você acha que já ouviu tudo, isso é só o começo. Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 LESA O que é isso? É Dimash, sobe Martelli Martelli, sobe 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 Não pode estravar e bater no cu Mas aqui quem borde eu sou com o mu Tu pode desapanhar uma comarca Pode ser caente e vão te dar do cu Você até pode me iludir Bué Dizer que vamo cazando o male Vai te dar mil pra transformar o cabelo Mas isso me dói e tem que comportar male Se é por si que é boa, não queixar Eu vejo que já tá com minha Assim só vamo se fora damo Se eu bota que é boa, nunca vai me dar Nananina não Não brinca comigo não Pode brinca com teu pai Com a mão do teu pai, mas comigo não Toma! Fica fit na poita, fica pipa! Namoração, vai com sua venda! Primeiro, lêpa do Amazômeno! Vamos, tembra! Vamos, vem! Manu pode dançar! Manu pode mexer! Não viva de gola! Busquete só de pular! Manu pode dançar! Manu pode mexer! Não viva de gola! Busquete só de pular! Vem! Vamos mais! Vem! Valamate! Vem! Vale! Valamate! Én toma que toma que toma, hein toma que toma! Tále que dale, que dale! Toma que toma que toma, é tole que dale que dale. Uma nova decoração Num mi amor de coração Ficou mal aqui no casamento Paguei tudo menos de coração Ah, cheche Ah, esse é pra la bate Pra la bate Pra la bate Pra la bate Então la batimonengue Só quero te falar Então la batimonengue Só quero te falar Então la batimonengue Só quero te falar O que é isso? O que estuda, o que não estuda também tá aqui O que trabalha, o que não trabalha também tá aqui Não tá aqui, tamo bora Não vou ter mais medo Forçou Vamos entrar pra nos seguir, let's go Entre e me segue Você pensou, me segue Entre e me segue Você pensou, me segue Você não mete, você não tira Você não quer desabalar Você não mete, você não tira Você não quer nos amigar Você não mete, você não tira Você não quer desabalar Você não mete, você não tira Você não quer la pachuda Você não mete, você não tira Tchau, tchau. 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 Tá toca, tá toca, tá toca, tá toca, tá toca Tá toca, tá toca, tá toca, tá toca Sangre, sangre Zona News, promoção e gaga Mate, 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 mate Saranabatida, uuuuh, saranabatida Música 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 E aí E aí E aí Chele News Tuto Limpo E aí 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 Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita, um, dois, três Shelly News, pro Domingo Batatinha frita, um, dois, três Batatinha frita, um, dois, quatro Batatinha frita, um, dois, três Eu acho, dois, três Música Dama manda-lhe chato, dama manda-lhe chato, dama manda-lhe chato, dama manda-lhe chato, dama manda-lhe chato O reira não tá a me entender, falam de mim pra promover, em muita luta nessa fama eu estou preocupado em fazer caché Chegualé, o foco é, fazer guita até ferver, parar aqui é pra esquecer, porque o nosso objetivo é o orque, e quando lutemos? Limete, li tira, limete, li tira, ei! Dama manda-lhe chato, 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 dama mand Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri